Música Cerca de 300 representantes de alto nível de mais de 20 países africanos foram convidados para discutir a cooperação com seus homólogos coreanos numa série de fóruns e conferências durante esta semana. Com esta cimeira, a Coreia do Sul pretende continuar a projetar a imagem do seu país como um parceiro de cooperação e partilhar a sua experiência com os países africanos. O presidente da Zâmbia ressaltou que a África pôde colher experiências da Coreia do Sul. Os países africanos têm muito a aprender com a experiência de desenvolvimento da Coreia. Podemos beneficiar mais da cooperação com este país porque as circunstâncias e fases de desenvolvimento são semelhantes aos dos países africanos. A Coreia do Sul investiu cerca de 200 milhões de dólares em vários domínios no continente africano. Os líderes vão discutir três temas. A cooperação em desenvolvimento, comércio e investimentos e paz e segurança. Tenho a certeza de que a harmonia entre as experiências de desenvolvimento da Coreia do Sul e o potencial de África vão abrir um futuro brilhante para a prosperidade. O terceiro Fórum Coreia-África já aprovou a declaração do Saúl e o plano de ação que dá luz verde à assistência da Coreia do Sul aos países africanos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.